Amo você Cada dia esse amor aumenta mais É tão difícil do pensamento não sair É impossível, não consigo te esquecer Eu amo você Amo você E a minha vida hoje está em suas mãos Estou envolvido, enlouquecido de paixão Todos os caminhos levam pro seu coração Eu amo você E a minha vida hoje está em suas mãos Eu amo você 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 E essa força já tomou conta de mim Fazendo amor nossos desejos não tem fim Apaixonado, dominado, estou assim Eu amo você Amo você Amo você E a cada dia esse amor aumenta mais É tão difícil do pensamento não sair É impossível, não consigo te esquecer Eu amo você E a minha vida hoje está em suas mãos Eu amo você Amo você Amo você Amo você Amo você E a minha vida está em suas mãos Eu amo você Amém